Hoje, 22 de março de 2021, cidade de São José do Rio Preto. Aqui, hospital de base, o principal hospital de Rio Preto. O que está acontecendo em Rio Preto? Está faltando leito, não tem leito. A prefeitura não investiu na construção de novos leitos. É muito engraçado, recebeu dinheiro do governo federal. Mas o mais engraçado é que exatamente do outro lado da rua, olha aqui, construção e reforma do teatro. Olha a data do início, em plena pandemia, R$ 5.253.000 investidos numa reforma de um teatro. Um teatro que sequer pode abrir as portas para receber qualquer espetáculo em plena pandemia. Cadê o bom senso? E é você que não está entendendo o que está acontecendo. Olha o seu senso crítico, faltando leito no hospital e reformando um teatro. O que está acontecendo? Pensa bem, tenha senso crítico. Reforma de um teatro. E aí Obrigado.